Mãe, olha, gente, é o seguinte, a gente não sabe se é o Zap ou o Face, porque agora é os dois, não é, mãe? É, complicado, viu? Um já era ruim, dois é péssimo. Pois é, mãe. E a gente viu como é o Face, né, mãe? É. Meu Deus. Mãe, então, a gente escutou vários barulhos, normalmente, a gente também começou a receber várias ligações, normalmente é o Zap, não é, mãe? É, quando faz esse tipo de... Mãe, então, se for o Zap, ele vai aparecer agora. Mãe, se ele aparecer, ele vai me ver, ele não gosta muito de câmera, então você vai ter que ficar um pouco escondido. Se ele não aparecer, você vê, entendeu? Tá, tá. Então, mãe, se esconde aí, bem de levinho, porque eu vou gritar o nome... Eu grito o nome dele ou faço algum barulho? Faz um barulho. Vou fazer o barulho e gritar o nome dele. Tá. Show. Deu pra escondida. Zap! Gente, comentei tudo. Mãe! Meu Deus. Meu Deus. Mãe, será que o Zap ficou feliz? Ficou legal? Ô, Zap, agora você pode ser nosso amigo, já que você ficou feliz, bem, tanto colorido? Meu Deus, mãe. Meu Deus, mãe. Corre! Corre! Corre, mãe, mas o Zap! Eu vou cortar o Zap! Mãe! Me ajuda! Tira a máscara dele, calma. Meu Deus. Mãe, olha aqui! Cuidado, filha, ele vai te espargar! Cuidado! Meu Deus! Meu Deus, mãe, você viu isso? Perigo. Caraca! Ele me machucou inteiro, mãe. Meu Deus. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Falou e fui.